Um novo conceito em salão de beleza, único em São Roque, com nail bar, espaço kids, beleza no olhar, boutique menina boneca e com estacionamento, o Marcherri se destaca, conheça! Vinda da área comercial e financeira, Simone abraçou uma oportunidade que caiu em suas mãos, a de ter o seu próprio negócio na área da beleza, quando uma amiga ofereceu a ela uma esmalteria. Ela buscou fortalecer o negócio e trazer para São Roque algo que ainda não havia na cidade, um espaço multifuncional para suas clientes. E também dar a opção de alimentação com o espaço que elas chamam de nail bar. Nesse espaço, além das opções tradicionais de alimentação, são oferecidos drinks para as mulheres que querem sair da rotina. Era um espaço que eu queria para as minhas clientes sentirem à vontade, um espaço completo, que é um café bar, uma boutique, a parte toda da estética completa, tudo. Então, era essa a minha intenção e a minha pegada para o salão. Um espaço de beleza completo, desde procedimentos mais simples, como uma escova, até os mais rebuscados, como alongamento de unha com fibra de vidro ou gel moldado. Tudo realizado com muito carinho pela equipe Marcherri. Toda a parte de cabelo, penteado, maquiagem, noivas, madrinhas, e a parte de unhas, que seria a parte de alugamento de fibra de vidro, gel, toda a parte de pedicure, manicure, toda a parte de estéticas. Uma relação que acaba virando de amizade com os clientes. A base de tudo isso é o respeito, a transparência e a confiança que todos aqui passam. Para Simone, o ótimo atendimento é primordial. O atendimento para o meu cliente sair daqui satisfeito, ter a transparência com o que é realizado no meu salão. Então, isso eu pego muito a parte do atendimento. Ao assumir o espaço, Simone tomou a decisão de trocar sua equipe. Ela buscou por profissionais capacitados, que realmente gostam do que fazem. E conseguiu chegar a um grupo entrosado, que trabalha para satisfazer o cliente. É uma equipe trabalhando junto e vestindo a camisa da empresa. É isso que eu tento ter no meu estabelecimento. Simone se redescobrir ao atuar como empresária. Machéry, frase francesa, que em português quer dizer minha querida, tem um significado muito especial. É uma grande homenagem a uma amiga de longa data. São aproximadamente 20 anos de parceria entre Simone e Márcia. Amiga, irmã, comadre, confidente, e que a gente tem esse carinho pela outra de chamar Machéry. E aí veio esse nome, Machéry. Simone ainda tem muito para sonhar e crescer. E essa é sua maior expectativa, levar o conceito Machéry para outros locais. E a minha expectativa, sim, a minha equipe crescer com mim em novas Machéry. Música